Olha, cuidado, meninos, adolescentes, crianças, às vezes vocês acham que dão conta de brincar ali no córrego represa, mas às vezes não dá, para esse menino de 14 aninhos de idade não deu, 14 anos. O corpinho dele foi encontrado numa represa aqui em Goiânia. E as informações realmente se confirmaram de que se trata um menininho tão novo assim. Eu vou direto aqui ao vivo com o repórter Douglas Branquinho, que está no local, no córrego de verdade. Branquinho, que tristeza, meu irmão, me conta como aconteceu. Boa tarde, Silvia, boa tarde para você que acompanha o Cidade Alerta. Eu estou aqui no córrego Tamanduá, na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. Para situar o pessoal, fica bem próximo aqui ao Anel Viário, próximo aqui também à região da BR. Nós estamos aqui porque hoje, uma turma, ali, quatro meninos, idades entre 14 e 15 anos. Como muitas crianças fazem, eu fui assim também quando eu era moleque, menino custoso, né? Quer sair, vai ali tomar um banho de córrego, né? Quando tem alguma represa ali, coisa que o menino faz. Só que um deles, o Ailon Júnior Rodrigues, 14 anos, ia completar 15 agora em dezembro, não sabia nadar. Ele veio com os colegas para cá, os colegas da turma do futebol, da escolinha de futebol, e vieram. E estavam descendo aqui pelo córrego. Dá para ver aqui, pelos pontos, que não tem muitas partes fundas, não. Tem muita pedra, dá para correr pelo lado. Só que ele estava tentando fazer justamente isso. Lá naquelas pedras, lá no fundo, que o Maico Paranhos mostra para vocês agora. Ele vinha ali pelas pedras, pelo que foi relatado aqui, e ali ele teria escorregado e caído num poço. Até que o poço não é muito fundo. Mas o menino não sabia nadar. Por isso, o corpo de bombeiros foi acionado. Está aqui comigo o Tenente Salvador, que vai dar mais detalhes desta triste ocorrência. Tenente, boa tarde. Como é que tudo aconteceu? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Silvier. Infelizmente, um jovem de 14 anos perde a vida. Estava brincando nesse córrego, num local isolado. Nem deviam estar aqui. Mas vieram para cá, foram tentar atravessar ali nas pedras. O jovem não conseguiu segurar nas pedras, escorregou e caiu no poço. Caiu no poço, os outros coleguinhas deles tentaram resgatar, mas também não conseguiram. O poço é profundo e a vítima não sabia nadar. Então, infelizmente, ele veio a óbito e o corpo de bombeiros foi acionado ali por volta das três horas. Estamos aqui aguardando o ML chegar para os procedimentos legais. Mas, infelizmente, perdemos o jovem. E fica aquela velha recomendação, né? Que água é sinal de perigo, né? A gente tem que ter todos os cuidados com a água. É perigoso. O Mike vai mostrar lá, a região do poço. Inclusive, não é a primeira vez que acontece esse tipo de ocorrência aqui, de afogamento. O pessoal do corpo de bombeiros chegou, fez a retirada do corpo. O pessoal do SAMU veio, né, tenente? Constatou, infelizmente, a morte desse garoto, 14 anos. Ia fazer 15 agora, começando a vida aí, em plena adolescência. E aí, agora, espera-se o IML. E aí, por isso, o IML chega. Aí, a análise cadavélica é feita para ver se realmente tratou-se de um afogamento, se foi isso mesmo que aconteceu. Isso, porque a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Para a gente saber certinho se foi um afogamento, se houve qualquer outro tipo de problema aqui, né? Mas aí, a gente aguarda o IML, assim como o SAMU já esteve aqui e atestou o óbito também, né? Então, a gente trabalha em parceria com todo esse pessoal. O pessoal da Segurança Pública, SAMU, todos que puderem, num momento desse, contribuir, a gente solicita ajuda. Obrigado, Tenente Salvador. Parabéns, pessoal do Corpo de Bombeiros, pelo trabalho. Até agora, as equipes estão lá. Também tem equipe da Polícia Militar. Estão aguardando a equipe do IML. E fica, né, aquele alerta. Água para cima do umbigo é perigo, né? E para quem não sabe nadar, então, aí que não pode brincar mesmo. Aqui não é uma área de nado, não é uma área de recriação. Tem até uma área aqui de descarte de entulhos aqui na região. Então, essa não é uma água que seja adequada para o banho, né? Porque, inclusive, choveu ontem, esse entulho, essa lixaiada toda desce para a água. Não é uma área, muito menos, para adolescentes, para crianças virem sozinhas. É sempre perigoso, né, Tenente? Muito perigoso. Inclusive, esses jovens, eles pertencem a uma escolinha de futebol aqui próximo. Então, algumas vezes, eles passavam aqui por esse córrego, né? E, como o Douglas falou, aqui tem um aterro sanitário muito próximo. Então, a água não é propícia para isso, né, para banho. Então, infelizmente, hoje teve essa tragédia e a gente volta a pedir, volta a recomendar. Muito cuidado. Essas crianças têm que ser melhor orientadas pelos pais para que não aconteça isso mais, né? É, realmente é muito triste. Agora deve estar chegando ali o pessoal do IML, né? O pessoal ali da Polícia Técnico-Científica. E aí fica o alerta e fica também, né, a nossa manifestação de tristeza e condolências à família por essa questão muito triste, essa ocorrência muito triste desse garotinho aí. Garotão, né, um rapaz aí de 14 para 15 anos, estava começando a vida e, infelizmente, perde a vida de maneira trágica. Hoje, nesse acidente, depois desse afogamento, né, por volta das 3 da tarde, aqui no córrego Tamanduá, na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. Silvia. Branquinho, vou fazer o seguinte, eu gostaria muito que você acompanhasse o trabalho da perícia, né, o pessoal já tirando as fotos. Vai ter mais detalhes, com certeza, daqui a pouquinho e eu vou voltar com você aí do local. Obrigada, meu irmão, pelas primeiras informações e a família desse adolescente. A minha total solidariedade. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa com o meu filho. Eu não consigo. Todas as vezes agora, quando vai se aproximando, que o moleque já vai fazer 12 anos agora, eu já fico desorientado. Então, mãezinha, sinta-se abraçada por todas nós, por todos nós aqui do Cidade Alerta.